O Fefão tem uma notícia, infelizmente, muito triste para passar para a gente agora e acabou de acontecer. Exatamente. O Silvio Luiz, nosso companheiro aqui da casa, 89 anos, acaba de falecer. Ele estava já em coma induzido no hospital. O Silvio foi um cara excepcional porque trabalhei com ele muitos anos aqui na RTV, um cara que me ensinou muito. Inclusive, a ser repórter de campo em transmissões esportivas, ele até me deu uma dica, uma vez que ele falou o seguinte, tente mostrar o que o pessoal não está vendo. Isso eu levei para a minha vida toda e isso me ajudou muito. E o Silvio acaba por falecer, eu tinha o quadro com ele, eu dei o que falar, toda segunda-feira no RTV News. Chegou a participar aqui com a gente algumas vezes do Vou Te Contar. Exatamente. No começo do futebol na cozinha, ele participava ao vivo. Ele participava ao vivo, depois não foi mais possível pela delicadeza do seu estado de saúde. Agora, ele participava e gostava de ver picanha misturada a futebol, arroz misturada a futebol, achou uma grande ideia. Eu trabalhei com o Silvio Luiz quando eu tinha sete anos de idade na TV Excélsior. Então, deixa muita saudade, tem um carinho enorme aqui de toda a direção, dos proprietários da emissora, pelo Silvio Luiz, que ficou anos aqui na Rede TV, como é querido no rádio, em qualquer emissora. O Silvio é aquela unanimidade, vai receber muitas homenagens, porque é querido por todos. Acho que é assim, são três grandes narradores de TV que nós tivemos na história aqui no Brasil. O Silvio, o Luciano do Vale e o Galvão Bueno, e aí você escolhe a ordem, porque eram três gênios. Então, o Silvio foi o que revolucionou, ele não era nem um narrador, ele se auto-intitulava como legendador de imagens, porque ele sabia fazer isso como ninguém. A imagem aparecia da torcida, ele, nossa, era uma pessoa que sabia mexer com a imagem como ninguém. Então, é um cara que vai deixar muita saudade. E era todo poético, né? Gostoso ver o Silvio trabalhar. Engraçado, enfim, era um cara sensacional. Assim que a gente tiver informações sobre o sepultamento de Silvio Luiz, a gente fala pra vocês aqui. Eu vou só terminar ali e volto, então. Hoje o programa é dedicado a ele. Todinho dedicado a ele, que adorava essa coisa, né? Da comida misturada ao futebol, que tem tudo a ver. É por isso que a gente tem aqui o futebol na cozinha. Silvio, descanse em paz, meu querido. Um beijo pra Márcia, né? Que por muitos anos frequentou meus programas também. Obrigado. Obrigado.